E aí galera, beleza? FR Tutors na área trazendo mais um vídeo pra vocês Bom galera, recomeçando aqui meu canal e nesse primeiro vídeo do meu canal eu vou estar... Desculpa aí galera, vou estar começando a colocar logo o vídeo, atualizando o vídeo de como trocar o seu sistema operacional de 32 bits pra 64 bits Olha que legal né galera, é, funciona mesmo, tem muita gente aí que tá, quem já assistiu esse vídeo, quem aprovou esse vídeo Obrigadão a todos aí galera Nossa véi, vocês não sabem, vocês não sabem quanto vocês me ajudaram, vocês me ajudaram, beleza? Então criei outro canal aí por causa de motivos autoriais, beleza? Eu vou estar entrando em uma network, tá deixando aí na descrição, lá no canal pra vocês, beleza? E nesse novo canal aqui a gente vai mandar ver, beleza? Bom, pra quem já me conhece, primeiramente você vai ter que baixar esse arquivo aqui pra ver se o seu sistema suporta 64 bits, beleza? O tema desse vídeo é como passar 32 bits pra 64 bits, beleza? Você vai abrir ele normalmente, ele é portável, beleza? Aqui, ele vai estar aqui amostrando o seu sistema operacional, indicando o seu sistema operacional Aqui embaixo o seu vai estar 32 bits, provavelmente Aqui embaixo ele tem que estar, U, CPU, suporte, 64 bits, Operating Systems O que que é isso? Ele tá dizendo que seu sistema suporta 64 bits Se sua mensagem estiver assim, mesmo que esteja faltando isso daqui, é porque ele suporta 64 bits, beleza? Então você já pode começar a instalação, beleza? Vamos lá Você vai baixar o Windows lá no meu blog, beleza? Vai entrar lá no meu blog, vai baixar o Windows normalmente Vai vir no arquivo WinRAR Você vai abrir o arquivo de lá mesmo, vai mandar solicitar o protocolo Você vai clicar em iniciar aplicativo E esse aplicativo vai estar iniciando aqui como agora O torrent que eu coloquei já está na lista, beleza? Tô até semeando aqui, enviando para as pessoas que estão baixando nesse momento, beleza? Vai mandar você clicar, apertar em OK quando você abrir aqui E ele vai estar aí baixando seu Windows Quando acabar de baixar, vamos fazer a instalação dele aqui agora, né? Pelo torrent, beleza? Caso esteja com algum problema Se você... com algum problema Você pode estar fazendo a mesma instalação com o WinRAR, beleza? É só abrir com o WinRAR aqui Ele vai estar vendo... lendo os arquivos, beleza? Aqui... aqui você extrai para a área de trabalho E executa o setup S depois, beleza? Mas eu vou fazer com o Demon Talks Bom, aqui a gente vai pegar... é... com o Demon Talks Vai clicar em abrir para você que tem o Demon Talks baixado aí, beleza? Ou você pode estar abrindo o seu Demon Talks Lite E colocando e montando a imagem lá dentro mesmo Mas é só você clicar duas vezes em cima dessa imagem Que ela vai estar montando aqui a imagem agora, beleza? É... é rapidinho feito isso Ele vai estar montando a imagem aí sem erros, beleza? Para você aí que está... que... para passar o seu sistema, beleza? Então, vamos lá agora A gente vai iniciar aqui o coisa Vamos lá, clica aqui em executar setup S Beleza? Publicado por Microsoft Vamos lá, galera A gente vai começar a instalação Como eu já tinha dito antes Você pode estar formatando o seu PC Ou você pode estar deixando todos os seus arquivos aí É... mas só que... Como você está deixando todos os seus arquivos aí Ele vai estar em uma... é o seguinte Ele vai estar em uma pasta Chamada Windows Word Deixa eu até mostrar aqui a vocês Ele vai estar aqui, ó Em uma pasta aqui Vou até criar uma nova pasta como exemplo, beleza? Nova pasta Essa pasta vai se chamar Windows.world Aí depois que você tiver passado Ela vai estar assim Você vai vir aqui em descolocar Vai estar assim Você vai entrar nessa pasta E vai estar tudo aqui os... Os... os seus... Diretório, beleza? Dos programas E você vai entrar lá e pegar esses programas de volta Passar para esse descolocal, beleza? Então vamos instalar aqui agora Desculpa aí... é... Incomodar vocês, galera Mas... é... Eu estou trocando de canal aí, beleza? É porque eu estou querendo entrar em uma network E está fazendo... Uma monetização com os meus vídeos, beleza? É... estou começando a virar... Eu graças a Deus estou começando a virar um youtuber profissional, beleza? É... e gostaria de estar mais uma vez agradecendo a todos vocês aí Que estão me ajudando nessa temporada aí de vídeos Muito legal, beleza? E é uma honra estar aqui com vocês E... ensinando a vocês, beleza? E... vamos lá, né? Aqui a instalação está sendo iniciada, beleza? É só aguardar um pouco Bom, galera Carregando aqui você vai clicar em não obter as atualizações Ou você pode estar aqui e conectar Você tem que ter acesso à internet aí, beleza? Mas eu vou clicar em não Aqui a parte... é... a parte principal, né? Aqui o seu... provavelmente é o Windows 7 Profissional de 8... Vezes 86, que significa 32 bits Você vai estar escolhendo aqui o Profissional de 64 bits Ou Ultimate de 64 bits Avisando, não escolha a Home Basic É... se você for... é... profissional, beleza? Dá um erro aí estranho aí E ainda vou estar corrigindo ele pra vocês Vai dar um avançar aqui Escolher o Ultimate Aqui você clica em aceito os termos de licença do Ultimate Service Pack 1 Aqui você não pode estar fazendo a atualização, beleza? Não clique aqui, não é recomendado Aqui é recomendado, beleza? Vocês clicam aqui embaixo pra não ter nenhum erro Personalizada avançada Bom, aqui é o seguinte Pra você que baixou essa imagem ISO e gravou ela no DVD E tá fazendo... e fez ela pelo... reiniciando o PC Tá fazendo a mesma coisa que reiniciando o PC Aí... quando você reiniciar seu PC Você pode estar formatando Pra as pessoas que são mais experientes nisso Você pode estar formatando o seu disco local, beleza? Pra você que é a primeira vez Você faz por aqui mesmo Que você não é experiente e não comprou o DVD E não gravou no DVD E você vai clicar aqui Avançar É... vai clicar aqui em avançar E ele vai estar aí começando a instalação, beleza? A partição selecionada pode conter arquivos de uma instalação anterior do Windows Se estivesse com esses arquivos Você vai clicar em... Ó... Só o senhor salvado em Windows Word, beleza? Aqui você vai clicar em... Ok Mas eu não vou clicar em ok Porque vai começar a instalação Vou clicar em cancelar E a gente vai ficando por aqui, beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Mais uma vez eu peço a vocês que se inscrevam no canal E... Para... O próximo vídeo será lançado aí Depois... Depois que eu tô sem tempo aqui agora Tô fazendo muitos vídeos pra postar logo depois Beleza? E espero que vocês tenham gostado E valeu, galera! Fica... É... Fiquem com Deus! Até a próxima!